Queridos, muito bom dia. Falamos aqui e esse vídeo será produzido pela DED, a Direção dos Estudos Doutrinários da Comunhão Espírita de Brasil, e nós nos propomos então a desenvolver com vocês reflexões, reflexões oportunas para o momento que estamos vivenciando. Meu nome é Leila Parreira, eu sou dirigente da fase 2A da Comunhão Espírita de Brasília e palestrante na casa e em diversas outras casas espíritas. Queremos lembrar que todos nós aprimoramos a nossa qualidade humana no decurso das nossas vidas e há sempre a oportunidade de nos melhorarmos e qualificarmos e buscarmos a nossa plenitude sempre. Somos como pedras preciosas, que somos lapidados pela vida. Cabe a nós então abaular, cabe a nós suavizar e ganhar forma. Então importa cada momento vivenciado, cada momento refletido, porque todos nós buscamos a mesma coisa, ficarmos livres dos sofrimentos e a felicidade. A felicidade é efetivo patrimônio e direito natural. É também sinônimo de espiritualidade. A nossa essência é espiritual. A nossa natureza é espiritual. Temos parentesco com o Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança. E a nossa destinação também é uma destinação honrosa, é uma destinação feliz. Porque todos nós vamos um dia alcançar a plenitude. A felicidade não é prazer, é integridade. É a prática da lei divina. A felicidade somente fica fora do nosso alcance quando não aceitamos perceber a nós mesmos. Quando perdemos o nosso endereço. Então importa considerar isso. Esse momento é de reflexão, de interiorização, de espiritualização. É uma oportunidade de qualificar a nossa humanidade. Tanto no âmbito individual, quanto coletivo. Nós então passaremos a ler pra vocês, pra uma reflexão mais profunda e poética, da autoria de Gabriel Garcia Marques, do livro O Amor nos Tempos do Cólera. pra nós desenvolvermos particularmente essa reflexão. Diz assim o texto. Capital, o menino está preocupado e muito inquieto devido à quarentena que o porto nos impôs. O que te inquieta, menino? Não tens comida suficiente? Não dormes o suficiente? Não é isso, capitão? É que não suporto não poder ir à terra e abraçar minha família. E se te deixassem sair do navio e estivesse contaminado, suportarias a culpa de infectar alguém que não tem condições de aguentar a doença? Não me perdoaria nunca? Mas, para mim, inventaram essa peste. Pode ser. Mas, e se não foi inventada? Entendo o que queres dizer. Mas me sinto privado da minha liberdade. Capitão, me privaram de algo. E tu te privas ainda mais de algo. Está de brincadeira comigo. De forma alguma. Se te privas de algo sem responder de maneira adequada, terás perdido. Então, quer dizer, segundo me dizes, que se me tiram algo para vencer, eu devo privar-me de mais alguma coisa por mim mesmo? Exatamente. Eu fiz quarentena há sete anos atrás. E o que foi que tiveste de te privar? Eu tinha que esperar mais de vinte dias dentro do barco. Havia meses em que eu ansiava por chegar ao porto e desfrutar da primavera em terra. Houve uma epidemia. No porto abril, nos proibiram de descer. Os primeiros dias foram duros. Me sentia como vocês. Logo, comecei a confrontar aquelas imposições utilizando a lógica. Sabia que depois de vinte e um dias deste comportamento se cria um hábito. E em vez de me lamentar e criar hábitos desastrosos, comecei a comportar-me de maneira diferente de todos os demais. Comecei com o alimento. Me impus comer a metade do quanto comia habitualmente. Depois comecei a selecionar os alimentos de mais fácil digestão para não sobrecarregar o corpo. Passei a me nutrir de alimentos que, por tradição histórica, haviam mantido o homem com saúde. O passo seguinte foi unir a isso uma depuração de pensamentos pouco saudáveis e ter cada vez mais pensamentos elevados e nobres. Me impus ler ao menos uma página a cada dia de um argumento que não conhecia. Me impus fazer exercícios sobre a ponte do barco. Um velho hindu me havia dito anos antes que o corpo se potencializa ao reter o alento. Me impus fazer profundas respirações completas a cada manhã. Creio que meus pulmões nunca haviam chegado a tamanha capacidade e força. A parte da tarde era a hora das orações. A hora de agradecer a uma entidade qualquer que por não me haver dado como destino privações graves durante toda a minha vida. O hindu me havia aconselhado também a criar o hábito de imaginar a luz entrando em mim e me lembrando, me tornando mais forte. Podia funcionar também para as pessoas queridas que estavam distantes e assim integrei também esta prática na minha rotina diária dentro do barco. Em vez de pensar em tudo o que não podia fazer pensava no que faria uma vez chegado à terra firme. Visualizava as cenas de cada dia as vivia intensamente e gozava da espera. Tudo o que podemos obter em seguida não é interessante. Nunca a espera serve para sublimar o desejo e torná-lo mais poderoso. Eu me privei de alimentos suculentos, de garrafas de rum e outras delícias. Me havia privado de jogar baralho, de dormir muito, de praticar o ócio, de pensar apenas no que me privaram. Como acabou, capitão? Eu adquiri todos aqueles hábitos novos. Me deixaram baixar do barco muito tempo depois do previsto. Privaram vocês da primavera, então? Como acabou, capitão? Sim, naquele ano me privaram da primavera e de muitas coisas mais. Mas eu, mesmo assim, floresci. Levei a primavera dentro de mim e ninguém nunca mais pôde tirá-la. Então, essa é a reflexão do momento e que nos traz uma lição encantadora. Uma lição que, nesse momento, podemos enfatizar. Buscando tornarmos-nos receptáculo das bênçãos que nos chegam a cada hora e, com bom humor e alegria, nos tornarmos a cada dia mais e mais gratos pela vida e pelas possibilidades infinitas que nos chegam para crescermos em sabedoria e para aprendermos a amar melhor. que Jesus nos abençoe a todos nós em todos os momentos segundos das nossas vidas. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela atenção. Uma boa tarde a todos. Legenda Adriana Zanotto